Em 2017, nós tivemos 79 casos de evasão. Diante de tudo isso que a gente vem diagnosticando os alunos faltosos e tudo, a gente pôde, de uma certa forma, conhecer melhor os alunos da escola, envolver todos os alunos da escola, procurar para que eles possam confiar mais. Eu vinha bem na escola, estava com um rendimento bom, mas aí eu fiquei grávida. Eu resolvi desistir de estudar. Esse pessoal chegou lá em casa. Eu achei essencial, não só o que elas falaram, mas a preocupação que elas tiveram de ir na minha casa e até o meu endereço, se preocupar e tudo mais. Os próximos fases do projeto é firmar parcerias com outras escolas, para que o nosso projeto Selas Motivadoras não seja usado apenas aqui na nossa escola, mas também em outras escolas aqui da região do Cariri ou então do Ceará. Na verdade, do Brasil inteiro.